Oi povo! Oi gente! Hoje estamos aqui na Mundinho Mundinho virtual Para gravar um vídeo que vai ser muito, muito, muito É o desafio do telefone Legal, é o desafio do telefone E a gente vai ligar pro nosso pai É, e aí, vocês devem estar pensando Quem é que vai gravar com vocês? Posso chamar? Pode chamar! Nossos convidados surpresa! E super especiais! Gente, já estando na Mundinho Vocês devem pensar quem é, mas Vamos lá! E com vocês, as nossas convidadas Especiais estão Peraí, se preparando E elas estão chegando As divas! Hoje nós estamos aqui com as Divas! E vocês estão com as Bacana! E nós iremos fazer o desafio do Telefone Desafio do telefone E a gente vai explicar um pouquinho Como é esse desafio A gente vai ligar pro meu pai Pro nosso pai E vai começar a falar Dez palavras sem sentidos Que, tipo, não tem nada a ver Uma com a outra Que elas vão mostrar pra gente E a gente vai ficar, tipo Pai, não sei o que E vai ter que falar a palavra E vai ser mesmo Elas vão mostrar a palavra pra vocês E vão mostrar pra gente Aí a gente tem que falar Essa palavra E a gente vai deixar Na minha voz pra todo mundo escutar E são palavras bem sem sentido Que não tem nada a ver umas com as outras Então vamos começar A gente tirou o print Pra ficar melhor pra mostrar pra vocês Tá liguei Certo! Já terminaram aí, meninas! Uhum! Vou ligar Pai! Pai! Oi, pai! É que hoje eu tive muita sorte, sabe? Hoje a gente teve muita sorte Porque a gente estava com medo Com o garfo E aí o garfo não caiu no chão Pois é, porque tu sabe Como eu sou desastrada Sempre deixando as coisas caírem Aí o garfo não caiu no chão Mas foi a sorte Graças a Deus Graças a Deus Mas aí de repente uma mosca Mas aí uma mosca Entrou no nosso prato Que tinha formato de paralelopípedo Estranho, né? E também tinha no lugar que a gente comeu Um espelho E tu sabe como é demais Pode ver um espelho Que já para pra se olhar Aí ela ficou tipo meia hora Lá se olhando no espelho E a gente chamando ela E aí a gente dizia Alice, se você parar de se olhar no espelho Você vai ter muito sucesso E muito amor E aí ela deixou de se olhar no espelho E foi lá pro subsolo Que era um subsolo bem legal E aí a gente ficou brincando Que tinha monstro E de repente Cacá apareceu Fazendo sombra com a mãe E a gente pensou que era um monstro Só que aí a gente viu um E aí a gente Só que aí Cacá caiu E começou a sair sangue Pois é, de repente Pois é, né, pai? Cacá, que é a nossa amiga Cailane Pois é, ela caiu Saiu muito sangue Foi de dar nojo Pai A gente tá brincando A gente tá gravando um desafio A gente tá brincando Nada disso aconteceu Manda um oi pro pessoal do YouTube Manda aí um oi Oi Tá bom, pai Beijo Um beijo Tchau Tá bom Tchau E aí, gente Se vocês tiverem gostado Que a gente ficou pagando mico Se inscrevam-se no canal Se inscrevam nos dois canais Se inscrevam-se Os dois Inscrevam-se no canal Nos dois canais Anas Bacanas E Blag Ai, eu me juro Espero que vocês tenham gostado Então, esperamos que vocês tenham gostado Mas da próxima vez Elas é que vão ligar, viu? Elas é que vão ligar É, da próxima vez elas vão ligar Tá A gente vai ligar Então é isso Um beijo Tchau Tchau, até a próxima